Uma vela está queimando, hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Meus parabéns agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora, depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia, toda hora e qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Está feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Uma vela está queimando, hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Meu parabéns agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora e feliz aniversário amor Estás feliz agora e feliz aniversário amor Está 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 feliz agora e feliz aniversário amor Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou É feliz agora e feliz aniversário amor É amor Vamos lá.